Hoje o treino vai ser muito especial para você que está com a perna molinha, que quer dar um up nas coxas, não quer ir para a academia e você não precisa. Porque o treino que a gente vai fazer hoje, anota esse nome aí, é um treino tensional, ele dispensa, ele substitui a musculação. Fechado? Você vai sentir aí perna pesada e vai trabalhar seu bumbum também, que é aquela peça nacional que todo mundo quer empinar. Fechado? Antes da gente começar esse treino, que vai ser rápido, mas vai ser bem tenso, o que você vai fazer? Curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e também nos seguir lá no Instagram, depois que o treino terminar. Fechado? Roda a vinheta, vamos começar. 10 segundos para a gente começar. Lembra, a primeira rodada é devagar, que é o nosso aquecimento, o corpo entender e você não se machucar. Fechado? Agacha e chuta, agacha, chuta. Não precisa agachar tanto no primeiro, tá? Só um pouquinho. Amanda, quando é que eu sei que eu tô agachando certo, no máximo, quando você não perde a postura. Ó, o seu peito não pode fazer isso aqui, ó. Tem que descer. Aí, prepara para o suicídio, ó. A gente vai andar e agachar um pouquinho. No aquecimento, a gente desce o corpo, não precisa descer muito. Já começou a sentir um pouquinho a coxinha? É isso aí. Trabalhando coxa, tá trabalhando glúteo. Não tem jeito, não tem como separar. Basquete e chifre. Vamos lá, ó. Estende o máximo, ó. Estende ao máximo, tá vendo? Estende ao máximo e empurra sua bunda para trás. Empurra a bunda para trás. Vamos. Bora, vai sentir trabalhar atrás da coxa. Fica aí, onde você tá. Vira a bunda do pé para fora. E desce. Sobe. Desce, sobe. Sumo é o nome desse exercício. Vamos lá. Bora. 10 segundos. Vamos. Continue. Quase acabando o aquecimento. Melhor exercício de todos. Senta. E segura. Mantém. Não precisa agachar tanto agora, tá? O aquecimento é para o corpo destravar. É lubrificar as nossas articulações. E para a gente não sentir dor, para a gente não se machucar. E conseguir aumentar a amplitude no próximo. Fechagem. Muito bom. Ó, aquecimento foi pago. No final do treino você vai sentir a sua coxa pesada. Vai sentir dar uma ardidinha. E é isso que a gente quer fazer mesmo, tá? Enquanto lá na academia, contando com um treino bem montado, você vai fazer 10 repetições e vai ter um bom descanso. Aqui a gente vai fazer muita repetição e um descanso curto. Então a gente vai promover o mesmo estresse que a academia promove. Fazendo você ficar com as pernas e com os glúteos bonitos. Vamos lá. Agacha e chuta. Agora. Consegue agachar mais, ó. Já pode ir. Então isso é melhor. Desde que você não perca a postura. Isso aqui não pode acontecer. Beleza? Se não consegue descer tanto, mantendo a postura, desce menos. Melhor você fazer bem feito. Suicídio, ó. Mesma coisa. A gente já aqueceu. Nosso corpo tá preparado. Já pra descer mais. Amanda, não dá tanto. Ó. Desce menos. Vamos lá. Continua. Ai, ai, ai. Tá pesando. Empurra a bunda pra trás. E sobe. Empurra a bunda pra trás. E sobe. Empurra a bunda pra trás. E sobe. Ó. O máximo. Tá estendendo o máximo aqui atrás. Vamos. Trabalhando muito glúteo. E muito posterior. Bora. Fica aí. Ponta do pé pra fora. Postura reta. Consigo descer. O máximo. Show de bola. Mantendo a minha postura. Vamos. Não consigo descer tanto, ó. Minha postura vai até aqui. Se passar daqui o baixo, vai ser até aqui. Ó. Com o tempo, vai conseguir mais. Fica aí. Pernas afastadas. Senta. Segura. Mantém. Mantém. Consegue descer mais sem perder a postura? Desce mais. Não. Subiu. Segura aí. Tem que tá queimando. Tem que tá ardendo a coxa. Vamos lá. Segura esse negócio que tá acabando o tempo. Vamos, 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 vamos. Show de bola. Vamos lá. Especificamente o treino de pernas e glúteos. Não acabou ainda, tá? Dá um enjoo, dá uma tonturinha porque é bastante intensidade. Fechado? Vamos pro último pra fechar com chave de ouro. Vai dar sete minutos de treino. Que vão ser suficientes pra você sentir suas coxas e seus glúteos darem aquele up. Vamos lá. Prepara aí. Agacha e chuta. Agacha, chuta. Eu já consigo até o chão, Manoel. Então vamos, vamos comigo. Não consigo. Ó. Consigo até aqui. Não importa. Vai. Próximo treino. Vai desenferrujar mais. Vamos lá. Cada treino é um pouquinho mais de óleo. Já só junta aí, minha amiga. Aí. Suicídio. Vamos. Não precisa fazer rápido. O importante é fazer bem feito. Tô tendo intencional. Dez segundos. Coxa tá chorando já. Tá pedindo arrego, tá? Falhando. Esse é o objetivo. Aí. Vai. Pula a bunda pra trás. Joelho com uma pequena flexãozinha, ó. Bora. Bem pouquinho flexionado. Vamos. Bora que tá acabando. Ponta do pé pra fora. Senta. Vai. O máximo que você conseguir. Dez segundinhos. Só mais um pouquinho. Bora. Ai, meu Deus. Aí. Fechou. Sentou. E pede pra acabar. Pelo amor de Deus. Termina esse treino. Que eu não aguento mais. O Senhor me alivia. Pelo menos uns 5 quilinhos. Pensa só. Você vai emagrecendo. Vai ficando fácil, né? Vai ficando mais leve. Pense. Vai ficando tudo mais fácil na sua vida. Muito bom. Graças a Deus. Perna tremendo. Normal. É isso. Esse, como eu já falei. É um treino tensional. Sem um treino assim. Se você fizer só corrida. Só caminhada. Só exercício aeróbico. Vai ficar com a perna mole. Vai ficar com o bumbum caidinho. Então, pra que esse treino aqui faça o efeito que você espera. Você pode fazer ele apenas uma vez na semana. O segredo mora no descanso. E todo esse descanso. Entre os grupos musculares. Pra você perder gordura e definir o seu corpo ao mesmo tempo. A gente tem dentro do protocolo Fire 3D. E se você não tem ele completo. Você não sabe fazer isso. Tá perdendo tempo. Na descrição desse vídeo. Você pode se inscrever no protocolo completo. É baratinho, baratinho. É R$29,70 por mês. Pra você ter passo a passo. Saber o que fazer em cada dia. Pra deixar o seu corpo todo lindo. E definido. Sem sair da sua casa. Sem precisar de academia. Que é isso pra você. Vai dando o link. Fechado? Pra você que nunca testou um exercício queimador do protocolo Fire 3D. Tem um link aqui embaixo pra você experimentar também. Que é o responsável por tirar a capa de gordura. É o casalzinho. Perfeito. Fechado? Se não curtiu o vídeo curto. Não se inscreveu no canal. Se inscreva. Não ative as notificações. Faça isso, por favor. E se você não nos segue no Instagram. Dieta.ment. E agora eu vou me sentar aqui no chão. Morrer um pouquinho. Porque. Ai. As minhas pernas estão em miséria. Beijo pra você. Até o próximo treino. E me conta aqui embaixo como é que você se sentiu. Fechado? Tchau.